Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um daqueles nossos jogos diferentes Hoje galera, é uma brincadeira muito clássica, que eu acho que provavelmente você já jogou na época de escola Que é o Stop galera, é aquela brincadeira na qual você tem que pegar uma letra e colocar coisas como profissão É, tipo, cidade, estado do país, partes do corpo humano, cor, tudo com a inicial de uma letra e você tem que formar palavras Ficou muito engraçado o vídeo galera, cada coisa que o pessoal colocava, espero que vocês gostem Se vocês estão apoiando jogos diferentes aqui no canal, não se esqueçam de deixar o gostei, vai aí embaixo no vídeo galera Dá pão no gostei, muito obrigado por tudo e fiquem com o vídeo Primeira rodada, letras com a, palavras com nome G mano, nome, nome que eu tenho nome Objeto com G mano, objeto com G Animal, animal, eu não é um animal com G lógico, que sou eu né cara Fruta com G tem mano, você já deixa G em tudo aqui mano Ahholder tão indo, tô indo, tô indo tySSAPP Bc é parte do corpo humano, ok ok, ok, fruta mano, tem fruta com G velho Tô falta cor mano Wou, stop Caraca, parte do corpo humano Whuuu, uh, uh, ah ah Não fique aqui Go the noch Gustavo, Giovanni É, tá tudo certo Objeto garfo, guardanapo, geladeira, go... Gol Gol né- Gol mesmo tempoordum Não, não é animal. Gordo, mano. Não, não, gordo não é animal, não. Gordo não é animal mesmo. Fruta. Godelícia não é fruta, mano. O único Godelícia é o Godelícia. Oi, vai. Grena? Grena? GORANJA! 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 GELO! Grena existe! Grena existe! O da camisa do Fluminense. Mano, eu não conheço, então não dá. Marca, GEP, Gordo, mano. Marca Gordo! Hoje recebi o Marca Gordo, velho. Quando o drama vai ter lojas. GAMBAN? GAMBAN? ROBANI? Hã? Que? Você não conhece, não? Não, eu não conheço não, velho. Isso não é marca, não, cara. Olha, dá GF, dá GF. GAMBAN. A profissão GORDO! Caraca, eu me colocou gordo em tudo, velho. GORANJA! GORANJA! Na moral, velho. Golosa também não é. Para com isso, gente. Não é uma profissão, não. Golosa! Golosa! Goleiro e garim da voz. Tepe, GASA! Minha casa, minha casa. Gonzales, hein. Gonzales da cidade. Eu vou deixar tudo aí, porque, mano, são nomes estranhos, então você bota tudo, velho. GARRO! GAH! GAH! GOLF! GARRO! 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 O que que tá colocando esses nomes bizarro aí, velho? Que não foi na escola, velho? Filme? GARRO! GOGO! GARRO! 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 Ai, mano. Tô com garganta. 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 GARRO! 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 Que que é gogô, mano? É gogô, hein. Tem meio. Não adianta não, hein. Olha lá! GOOOOOO! E o primeiro! Vai lá, galera. Melhor de três. Próxima, vai! Tô pronto! Objeto com O. Fruta com O, mano. Sete cidades-estadas do país. Mano, se alguém colocar Holanda vai tomar na cara, velho. Eu tô falando sério. Que pena que você deu essa ideia. GF, terminei. NÃO! Caraca! Mano, para! Nome com O. Olívia. Otaviano. Orlindo não, né? Orina. Omar. Orlindo. Otavio. Orlando. Mano, Ori... Orina não é nome não, velho. Não, eu sei. Orino não, velho. Oriana não tem. Oriana. Oriana tem, velho. Otaviano, mano. Quem chama Otaviano, velho? Tem, Otaviano e Mesquino. Tem, mano. Objeto, ovo, oco. Oco! Oco! Não, se é oco, não é objeto. Não tem nada, pô. Oco não é objeto, mano. Animal. O jabutinho, dois, três. Ocelote. O ma... O com... Oliva. O crodilo, mano. Que que é isso, mano? O morilo. Tá tudo errado, mano. Cor... Oranje... Oranje, não. Oranje, não. Oranje é, mano. Oranje vale, velho. Orquídea, mano. Que cor é orquídea, mano? Ô, para de colocar oranje, mano. Oco já ia... Oriente? É uma marca, velho. A única é ortobon e orquídea. Oriente também é marca. É marca de relógio. Oriente também é marca, pô. Ó, mano. Olha os caras manjando, hein. Ah, então vocês são os caras das marcas. Profissão. Orientadora, educacional, oculista. Oco ali. Nossa. É alguém que tá com o oco, velho. É alguém que tá com o oco, velho. Oco! O educacional. O jeito bonito de escrever professor. Zep. Hondura. Mano, O, Hondura. Oco relaxado. Oco relaxado, não é longe. Não foi errado, galera. Orlando, mano. Carro, Opala. Oco, carro, mano. Quem tá colocando o oco? O без porcoo de homempox. Especially wizer. O que�리 a gente. Sim, né? O Negro. O oco. O務. É o filme do Jailson, galera. É? Instrumento musical. Oco do mestre. Ocu... Oco e lelê, mano. Oco e lelê, mano. Oco e lelê. Esses caras tá com oco na... Vai terminar esses oco aí. Vai, Pedro. Todo mundo com oco na cabeça, mano. Todo mundo com oco na cabeça, mano. Oco e oco! Não! Não! Isso não é parte, não. Olha lá o salado a espremer. Mano, foi o jabuti que colocou oco, velho. Foi o jabuti, velho. O jabuti sempre colocando oco em tudo, né, mano? Vai, a última. A de desempate, mano. Fruta com D, mano. Ah, mais fácil, mano. Cor com D é... Hum... Marca... Ok. Carro com D, mano. Olha, eu só indo, só indo. Caraca! Os caras tudo pesquisando no Google é que eu tô ligado, hein, mano. Filme com D. Não! Ah, fora, velho! Não! Nome Daniele... Dadinho, mano. Quem que chama Dadinho? Dadinho é certo, galera. Não, não vem, não. Dadinho é meu, não, mano. Quem é o filme lá? Dadinho é meu. Ó, Dudu não é nome, é apelido, tá? Dadinho... Ah, eu coloquei. Ah, Dadinho é sim, galera. Dadinho, não. Objeto. Dado. Duro. Duro! Duro não é objeto. Delineador, é sério. Se não foi a like a que escreveu isso, quem escreveu é bicha. É bicha? É bicha, é sério. Animal, dinossauro? Dente de diabo. Diabo, mano! Doninha! É verdade. Ô, mano, dinossauro? Dinossauro não é, hein, galera. Dinossauro eu acho que não é animal, hein, velho. É o que, então? Doninha, lógico que existe Doninha. Dinossauro é o que, então? Dinossauro é o que, então? Doninha tem. Mano, Doninha é animal? Desde quando Doninha é animal? Doninha é tipo um furão, cara. É um passarinho comigo, né? Cor da net. Mano, cor da net não é, mano. Cor da masco? Cláudio que é, velho. A cor da net é azul. Cláudio que é, velho. A cor da net é azul. A cor da net é a fruta, porra. É só olhar. Dourado, dourado. Dô, mano. Não vou dar uma confirma em nenhum desses, velho. Marca. Distante, mano. Isso não é marca, não. Diarreia, mano. Diarreia, não, tio, porra. Dadinho, mano. Cozinha. Drometário. Drometário existe. É aqueles dadinhos. Tem. Dadinho tem. Confia no pai. Dadinho tem, mano. Dadinho tem. Eu gosto de Dadinho. É muito bom. Drometário? Que marca que é essa? Dadinho existe, cara. Acabei de pesquisar. É um quadradinho que parece uma pedra de crack. Para de dar vontade, pô. Doador de crack. É um jabutinho, velho. Doador diretor. Doador de crack. Doador não é profissional. Doador do quê? Doador de crack. Tem uma coisa, tem uma coisa que você pode doar que você pode fazer tudo. Vai pra lá, vai. Quando eu tava tentando lembrar de dentista, eu tava falando dentador, denta... Tá ligado? É um carro de 0 a 6. De 0 a 6. De 0 a 6. De 0 a 6. De 0 a 6, velho. Que legal, mano. Genial. É o que é isso que botou aí. Não existe aqui esse carro de 0 a 6. Filme dando um fora, dois trapalhões. Isso daí deve ser o nome de filme mesmo, hein, mano. Doauta? Duduzinho da bateria. Duduzinho da bateria. Duduzinho da bateria. Tá certo? Tá certo? Ele toca a bateria. Esse doauta aí o cara tem a língua presa, né, mano? Duduzinho da bateria? Não. Ai, mano, muito bom, mano. Se o cara tiver a língua presa, vale esse doauta aí. Passa com o dedo. Deitar e dormir, mano. Que que é? Duodeno, mano. Que que é? Existe. Duodeno existe. Duodeno existe. Duodeno. Existe, mano. Deitar e dormir. Como assim, mano? Uou! Ó, empate! Empate, mano! Sim, galera! Empate, mano! Ah, empatou, velho! A última, pessoal! A última! A última! A última! A do desempate, mano. A desempate dos três, mano. Vai, vai, vai. Objeto... Um animal... Fruta... Cor... 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 Com L... Não! Ah, acaba fazendo, mano! Ah, não! Ah, os nomes estão todos certos, velho. Leonardo, Luana, Laura... Beleza, certo, certo. Os nomes podem dar ok, confirma. Deu um punho. Lanterna, Laco! É um laço. Ah, não. Laço, 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 galera. Laço é um... É porque não vai ser cedilha. Moço, Lâmpada. Tá certo. Agora os caras tá tudo certinho, né, mano? Última razão. Os caras querem ganhar, né, tio? Lacaio, mano! Lacaio, como assim? Lacaio não. Lacaio não é limão, não. Lacaio não é limão. Lacaio não é limão. Lacaio... Lacaio! Lacaio é limão. Tá errado, tá errado. Laranja é limão. Limão não. Cor não é limão não. Não, desculpa. É fruta, mano. É verdade, né? É fruta! Limão? Limão é suco, filhão. É limão é suco, mano. Cor laran... Eita, velho. Ai, cor limão não. Cor... É verdade. Claro, cor limão, mano. Cor limão é verde, velho. Lamborghini. Latino. Lupo. Leviosa. Leviosa não. Leviosa não. A marca latina você já conhece. Profissão leitor. Los Polos Emo. Lenhador. Lavador de pratos, velho. Lenhador. CEP. Limbo. Limbo não. Limbo. Limbo não é, mano. É entre o céu e o inferno, gente. Lamerica também não. Lamerica. Lamerica. Laru Akibar. Laru Akibar. Laru Akibar. Laru Akibar. Laru Akibar. Laru Akibar. Largada de carro. 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 Largada de carro. Louco mesmo, mano. Isso não é filme mesmo, não, mano. Louco. Não é filme. Loucos no paraíso. LOL. LOL. Lugar não é filme. Lembranças. Pode ser. Instrumento musical. Lurinete, mano. Lampião, não. Lampião. Lampião. Que que é Lurinete, mano? Eu não conheço, não, velho. É para a gente soprar. Olha os caras. Mano, os caras pesquisas no Google, velho. Eles são muito safados, velho. Vai, todinho. Larica, meu. Não. Não. Larica depois que... É, né? Deixa eu morar lá. Larica depois do corpo humano, mano. E quem ganhou foi... O Salada, mano. O Salazar ganhou 5 pontos, mano. Mas, bom, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje de Stop. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aqui no gostei do vídeo. Passar no canal da galera que está na descrição. E um grande abraço, galera. Até mais e fui. Tchau. Falou. Tchau.